Música 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 Renato! Você me deixou aqui seu vagabundo! Você pegou e não me levou No programa do Mustang Seu merda Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, 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 abaixa Chegou Estou lá, estou indo aqui Estou indo, entrou, entrou Cranel Emerson RLR 2 dólares Cara tá com uma cara que usa a que Funda um verde Fala galera, Renato na área Beleza? Seja bem vindo A mais um vídeo de trollagem Aqui na casa nova Vocês podem ver, mano, que nossa casa nova tá uma bagunça Tá caminhão pra cá, vamos dançar pra lá E é o seguinte, mano, acabei de receber Informações Eu vou trabalhando aqui, eu vou falando com vocês Acabei de receber Eu vou trabalhando Informações Que o Renan, o chefe dos ladrões do container Foi buscar a moto nova dele pra cá Ele tá trazendo pra casa, tá ligado? E é o seguinte Como eu devo uma vingancinha Pra ele Olha, essa escada vai ser guerreira Se ela aguentar o Renato, viu? Vamos parar isso agora, meus amigos Então já deixa o like se você curte trollagem Muito like mesmo Já se inscreva no canal Olha aqui, mano Um monte de Yorgut vencidos Podridão O que que a gente vai fazer, mano? Vou colocar tudo numa bacia E vou fazer igual eu fiz com o Léo Olha aí na primeira casa Ou quando eu fiz com o Thiago Olha aí, ó Ou também De quebra sujou o carro do clone, tá? Nem quando eu fiz com o Renan Que ele tinha uma Mercedes Olha aí também Aí é sacanagem É... Noooooooossa Ou quando eu fiz com o clone Até o clone não escapou do Yorgut Muita gente já caiu nessa Olha aí, mano Ó, sujinho Abaixa aí Deixa eu falar pra você Mano Correir na... Ah, mano Ah Correir na... Fala pra su... Noooooooooh Enfim, se tiver mais uma Que eu não sei quantas vezes eu já gravei esse vídeo Coloca aí Vendo pra frente pra cá Sim, ó Meu Deus, a M2 Cês viu aí, galera? Enfim, foi uma trollagem que eu... Posso falar que eu inventei, tá? Não, tá de parabéns Vou começar a inventar umas trollagens assim, tá ligado? A trollagem de pegar e tirar o ar do pneu de noite Conhece? Consiste em pegar os quatro pneus do carro do cara Puxar e deixar ir Aí vamos ver o que acontece quando ele descobrir de manhã ... do coração Eu que tive essa ideia Agora, assim que o Renan chegar com a nova moto dele altura, o dinheiro, os BRLR e um dólar Fala, meu truco Sobe lá, sobe lá Ei, bundona, hein? Estama de popote Mano, vai ser... Olha, guerreira essa escada, viu? Muito guerreira, viu? Um balde de lixo gigante Nossa, tá pesado, Bode? Quer ajuda? Boa Agora, eu quero ajuda Pra ajudar os yurguts, mano Vai jogando Vai jogando, mano Ó, toma a caixa É iogurte ou iogurte? Mano, eu acho que ele tá falando errado. É iogurte. Não é iogurte. Iogurte. Ele deu dinheiros BRLR 5 dólares. Olha o que o Renato fez com o Mustang. Deixa eu ver. É, ele... Tá tudo errado. Deixa eu ver o que ele fez. Vamos ver se o homem sabe dar o cacete mesmo. Vai, Jair. Vai. Venha, Jair. Venha. Tá bom? Não, eu já não quero esse carro mais não. Mano, vou ganhar o carro. Depois eu vou ter que me enfiar lá na oficina dele. Jogurte. Vamos ganhar muito iogurte. Iogurte. Não é iogurte. Sai então. E bora. Bora, bora jogando. Ó, galera. Eu tô pegando os iogurte. Aí veio um na cara. Toma. Meu pai, você acha esse portão? Olha lá. Tá gostoso, pai? É? Mas não pera aí. Não tava estragado? Ué. Só tá... Só tá um mês vencido só. Tá sim. Olha aí o data de validade. Tem aí, ó. Mano, faz mal pra caralho tomar isso aí, galera. Faz mal pra porra, mano. Ó, então... Editor, faz um time-napse aí. Agora eu vou catar muito. Não deixa nós na quina, não. Muito iogurte. Vou colocar aquele que inteira pra gente preparar. Tem que ser rápido antes que o Renan chegue. Pronto, galera. Ó o tanto de iogurte aqui, velho. Olha isso. Agora vamos colocar tudo no baldão. E bora. Valeu, quem ajuda aí agora? Agora a gente chegou aqui. Nossa, agora a parte mais chata, mais difícil. Mais lazarenta. Cadê o Bruno pra ajudar nós, mano? O Bruno tá fugindo demais, velho, do serviço dele. Ideia de desgraçado, né? Ó, galera. Mano, não vai dar nem pra usar tudo. É bom que sobra mais. É ótimo. Vocês já podem colocar um novo nome na lista aí. Porque vai ser o próximo cara, que sobrou muito iogurte ainda. Ó, aqui, ó. Ó o cheiro que tá, viado. Nossa, mano, tá podre, mano. Cheirou muito podre, mano. Muito podre. O que vai fazer? Bruno? Ou o Aviator? Não, melhor o Aviator. Eu vou precisar de sua ajuda. AVA! Eu vou precisar, olha bem aqui, ó. Como eu não vou conseguir levantar, eu vou precisar que você... Valdinei faz fazer dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, Valdinei! Salve. Salve, tá salvado! E meio que faz ele parar bem aqui, ó. Na reta da escada. Na reta da escada, porque eu não vou... Mano, são... É, são... Mano, se não... Anônimo deu dinheiro 1 real. Oi! Olha o perfil do link que eu mandei. Tá cheio de desafios lá no Shorts. Olha aí, Aruan. Ah, né, seu safado? Então agora vamos terminar de descer essas coisas. E bora, e bora. Agora é só esperar o Renan. Agora vai... O Anônimo. Quem mandou foi o Hélio. Peguei! Vai demorar tempo pra caralho. Vamos me batendo isso aqui. Chegou no erro, hein, meu truto? Vou ter lá meia hora, um... Não sei. O tempo tá pra chuva, inclusive. Seja o que Deus quiser, mano. Bora! Mano, já limpamos tudo. Pegamos no erro, hein? Lucas! Pode tirar a escada pra ele não desconfiar? Ó, a rodada mudança tá saindo. Mano, começou a chover. Esse é o maior problema, mano. Tá começando a chuviscar. E agora a gente já não pode mais sair. Porque eu acabei de receber informações que o Renan tá chegando, mano. O Renan tá vindo. O Renan já tá perto. E tá chovendo, tá ligado? Tem que tomar cuidado. A gente tá com essa comunicação lá embaixo, ó. Tamo limpando ali urgente. Vai, Vitor. Tire-se aí logo, mano. Vai, viado. Ele tá vindo. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Muito pesado, falou. Vai, arrasta. Arrasta o corpo. Mano, tá chovendo. Oi, aqui. Tá chovendo muito, viado. Tá muito. Mano, tá chovendo demais, galera. Agora bora esperar aí. Não, e as vizinhas ali, né? Mano, tá chovendo. Oi, aqui. Tá chovendo muito, viado. As vizinhas ali do outro lado já vendo de prontidão o vídeo, né? Tá perfeito. Tá chovendo demais, galera. Agora bora esperar, então. Vamos ver o que vai dar. Vitor, o que você quer? Dá o próprio jeito, irmão, lá embaixo. Ai, que verdade, mano. Ô, aí você abaixa, viado. Não, fica abaixado de novo. Fica abaixado? Fechou, então. Mano, então vamos esperar, mano. A chuva já tá piorando. Ó, a chuva tá vindo. Não sei se vocês estão escutando. Não. Mas ó, a chuva tá vindo braba. E é isso, mano. Bora. Tomara que não molhe a câmera aqui, velho. Seja que Deus quiser. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, viado. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa aí. Abaixa, abaixa, abaixa aí. É agora, viado. Toque. To, to, to. Não, não. Eu não tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. É aqui mesmo? É aqui, aqui. Certeza? Aham. Eu vou ficar aqui no meio do mato. Tem um controleiro ou um Maria? Ele tá de capacete, não vai dar pra ver. Ele tá conversando com alguém lá fora, mano. Ele tá conversando com alguém lá fora. Aí o vizinho lá, né, o vizinho lá olhando tudo O vizinho já deve estar bedurando tudo pro dono da casa Então, você tá vendo aqui, ó Eles pegaram um balde Eles tão tacando iogurte do segundo ano Do delhado, tá ligado? Não, cuidado, mano Coloca ele mais pra trás Olha lá, olha lá, mano E o pior é que é verdade, eles tão olhando lá mesmo Olha só Olha só Cuidado, mano Coloca ele mais pra trás Olha lá, mano, só as cabecinhas lá Só as duas cabecinhas lá esperando Vamos abrir, acho que a mãe dele tá aí Hélio Garcia deu dinheiro um real Fala, Hélio O cara quer aproveitar das coisas que eu mando Vai a MAI Anônimo de Mera Não preciso que eu use a minha imagem Seja homem e coloca seu nome Ponto, não mandem o link aí Porque ele não consegue pegar Vai Tá vendo muito Cara, ninguém abre o portão pra ele Ninguém tá abrindo o portão pra ele Tem três, hein, mano? Tem três vizinha Ô vizinha Ô vizinha Não funciona Empurra um pouquinho Isso, isso Eu filmei, eu filmei Coloca aqui, ó Coloca aqui que eu tô lavando E tá chovendo Guilherme, piloto, deu de um disco, RLR, dois horas Sabe qual a música que o Thiago usa no fim dos vídeos? Sim! Rennhei, piloto, desculpa! Rennhei, piloto, desculpa! Garotanta, desculpa! Esculpa! É isso aí! Gostou? Não dá pra fora! É o que tá falando? Eu fudei ele inteiro, né? Pegou ele? Pegou ele! Não! Pegou! Oi, Renato! O que você tá aqui, ouvir? Tá vendo que tá chovendo? Mano, é isso que tá moço! Mano! Essa é a minha vingança, Renato! Vamos ali, vamos ali! Vai, você? Eu não posso ir, não! Não foi eu, foi o Léo, viado! O Léo tá aqui, né, Léo? Ah, Léo ou o Léo? O Léo, o Bruno virou o cameraman do Léo agora! É o Léo? Ai, você tem sorte que não pegou em cheio, hein? Ah, você não pegou em cheio! Pegou... Ô, Lucas, pega uma... Bem-vindo! Mano, mas pensa positivo, é só deixar na chuva! Já vai lavar! Fala, Guilherme! Pode falar o nome! Ó, pra quem tá querendo a música final dos vídeos do Thiago, é essa aqui, ó! Breno Henrique deu dinheiros BRLR... Ô, Brenão! Salve, salve, Breno! 30 centavos! Obrigado, condolente do irmão! Olha o brabo aí! Tamo junto! Você que é brabo! Ó... Essa aqui... Hélio Garcia deu dinheiro em real! Vê o comentário do Gustavo LCL se lançou o anônimo! Se você descobrir quem é ele, te dou um ano de sub! E aqui na live do Aruan, descobre quem é esse cara... Ó, Dum Dadadum é o nome da música! Daí! Não tem escada não? Não tem! Pê! Como assim? Como assim? Ah! Nossa, eu tô sentindo! Ah, tá fedendo isso! Fernanda, qual você ainda tá preso aqui? Ah, não vai ficar preso! Ah, não vai ficar preso! 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 Olha como tá musculoso, Renan! Ah, não, mentira! Ó, mas vou te falar uma coisa, o Renato fez um favor, porque olha... Short verde... Tênis verde... Tá preso na tempestade, velho! Fez um favor do Renan! Vai lá e veste alguma coisa melhor, Renan, pelo amor deus! Ué, irmão! Se você não é o chefão do container, é a nossa vingança! Quilo vai! Mas se fodeu o que nós tá aqui? Tá chovendo, não tem escada de verdade? Ô, são lazarentes! Ah, não, não, Renan! Não, não, Renan! Não, não, Renan! Não, Renan é intimidador! Vamos trocar ideia! Vamos trocar ideia! Ô, viado, tá chovendo! Ô, viado! Pode dar raio aqui, viado! Pode dar raio aqui! É, moda raio! Mano! Vamos trocar uma ideia aí, gente! É, você não vai não? Então, pera aí, então! Só fechou, então! Segura ele aí, que eu vou sentar na cabeça dele! Vai, vai colocando, vai colocando escada! Vai! 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 Joga, 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 joga! Vai, mano! Solta! Solta! Vai, meu Deus! A câmera de 30 mil, rapaziada! A câmera de 30 mil! Vai, eu vou sentar bem sua moto! Rapaz! Tá tudo molhado lá embaixo, esse piso! Tô com medo dos caras saírem daí! Guilherme Piloto deu dinheiros BRLR 2 dólares! Fala, Guilherme! Obrigado, Aru, te amo! Tamo junto! Meu Deus, alguém segura a escada, mano! Tá tudo molhado! Não cai, não? Você já viu o quanto que o Renato pesa? Não esquece de mim! Leva nóis, leva nóis! A câmera, meu Deus, a câmera! Ué, não! A câmera, filha da mãe! A câmera aqui não, a câmera, velho! Que filha da mãe! Deixou o Bruno lá agora! Mano, pendura na árvore! Nossa, pegou a moto inteira, mano! Caraca aqui! Caraca aqui! Olha aqui, diabos! Não, mostra aqui a moto aí, gente! Pura pomeidão! Do milho verde! Tem sorte que não pegou em cheio, em cheio, em cheio! Caralho, que susto! Pegou em cheio sim! Pegou meio nas costas! Peraí que é só paciente! Peraí que você quer montar moleira! Tem lá! Ô, tá ligando ali! É o quê? Falta aí, meu! Falta aí, meu! Desce da árvore! Já falta a moto! Já tá muito frio! A câmera! Desce aqui, Bruno! Desce aqui! Breno, obrigado pelo donante, meu truta inclusive, molecada queria falar que é sempre um privilégio conhecer vocês, tá ligado? esses dias eu fui comer um lanche de madrugada assim que eu terminei a live não sei se eu fiz live nesses vai fazer umas duas semanas, tá? e eu encontrei o Breno daqui, esse mesmo aí que tá fazendo o donante muito foda, mano, eu acho muito da hora quando eu pego e encontro vocês, tá ligado? no ao vivo, muito massa ai, mano, Renan, desculpa mas eu falei isso aqui é só o início de tudo só o início, né? só o início, né? só o início de tudo vamos lá, vai aí o Breno Henrique eu encontrei ó, mano, Henrique, ó entra nas greta, mano, quero ver quem ranka agora as vezes que eu vi, falei, cara, é que é aqui é que ela ranka aqui nossa, tem cheiro de cocô, mano nossa, mano nossa nossa Renato, tá podre, Renato? deixa ele pegar uma viarreia e ele vai vir pô, tem meu capacete aqui ai, ele vai tacar no Renan ele vai tacar no Renan, ele não tá entendendo o BMX já sacou o que tá acontecendo o Bruno desceu como? o Bruno desceu como? vambora, vambora vambora, vambora vambora, vambora vambora, vambora vambora, você gostou nossa, caralho, olha esse bagulho de moto esse pit stop de moto deixa muito like é só o início da solagem tamo junto, Renan e fui vambora tchau Tchau, tchau